A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 e comprou-se a amante não tudo apelir ou se Deus vai combater e não tudo apelir se quer que se tivesse achando e poussou a mão se vinha e lhe detalhe de gente como na domingo jurídico e apelir da ladeira se tivesse achando e dejeleir amém amém afetir e apelir ou situações de crítica mas deixe-te oblige para sacri-metre-sou-lhe mania que não pode para que tenha interdito mas situações para que seja a boa para que seja a sacra para que seja a letraça parce que vai gravar a Deus situações de letraça e de não situações da graça amém amém negar geu negar geu para que seja a interdito para que seja a interdito para que seja a abelir da ladeira acceder para que seja a abelir da ladeira amém 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 Eles vão se abencar, porque as situações são fragilhas. Eles têm um problema. Realidade e decisão. Eu digo que nós vamos conformar que nós temos um problema. Se você tem um problema, é o seu gênero. Amém. Se você não está dizendo que o Senhor vai morrer. Amém. Não é uma coisa que você vai fazer. Não é uma coisa que você vai fazer. Não é uma coisa que você tem um preocupação. Não é uma coisa que você tem. Você pode ter que ir no hospital? Tem um problema que você tem um problema? Não. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Não. É uma pessoa que você tem. E a situação de segurança. Amém. Isso é que ele está empurrando a vocês. Isso é que ele está empurrando a vocês. Amém. Olhala. Os filhos de alas. Os filhos de desres. Amém. Os professores, no mesmo dia, o presidente do Nelda Moury, 7 juízo, Pianana Mera, Porné, M. Correio, para a ligação, O Brasil do Nades é que for a entidade, e a senhora que a pressionou uma parada por 7 meses. A senhora! A senhora! A senhora que a senhora que tem a agidação, a peri, a senhora! A senhora que o Nades está preparando para a outra de casa, e veio e ela tinha a conversa de com o senhor, que é o senhor estava々 só um e ele não tinha a energia de se apressar de casa. a peri a ela um deus voar balinosa e considera que a dimensão que é um da vida. Eu não vou estar dizendo que 13. Se eu não vou não dar um problema deus a peri, não é o que o que passa, não é? 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 A soma vem do outro Jesus foi recebido por lá, porque todos lhe atendem. Todo mundo atendia a Jesus, e todos atendiam todos lá em paz, após se vêem a Jesus. E vós devido um homem nomeado de Jairus. E os chefes da sinagoga lhe jeteu no pied de Jesus, e lhe subiu para entrar lá em paz. Um chefe? Um chefe de sinagoga lhe jeteu no pied de Jesus. Não há nenhum mundo, são os chefes da sinagoga. Ele tem a sua dúvida, tem a sua dúvida, tem a sua dúvida e a sua dúvida. E a sua dúvida, e a sua dúvida, Jesus. Amém. Seja um problema, eu quero que você faça a Deus. Amém. Seja um homem nomeado de Jairus, eu quero que você faça a Deus. Amém. Seja um homem nomeado de Jairus, eu quero que você faça a Deus. Amém. 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 Amém! Deus te abençoe. Eles vivem em 12 anos e estão morrendo. Eles estão dirigindo 12 anos, depois de 12 anos, eles não ficaram mais perto do que eles passaram. Isso é uma situação de gente. Então, eles estão morrendo. Eles não ficaram mais perto do que eles passaram. Não precisa ser mais só. É só que as grandes grandes cidadãs, São sempre os cidadãos, Mas não consigo dar. Mas existem todos os cidadãos, que estão aqui. Todos os cidadãos e filhos, todos os cidadãos e filhos, Todos os cidadãos e filhos, que os cidadãos e filhos, Jesus já foi nos cidadãos. Quem é fracassou, e o que as sombras e a fichas do Senhor. Isso é um mínimo possível. Isso é um mínimo possível. Isso é um mínimo possível. Isso é um mínimo... строar uma peda na cidade na cidade de São Roigira. Isso é um pouquinho que eu vou fazer a minha família, porque hoje eu não quero fazer isso para a minha família. O que é que eu faço? Eu estou com a minha família. Eu entendo que estou a distribuir mais bem eu, mas sou mais pra dizer a minha família. Eu quero com toda a minha família. Eu quero com a satisfação a minha família. Agora, com a juíza, você vai passar a sua, a cadeteu. Agora, com a juíza, agora com a juíza. Agora com a juíza, e agora com a chave para o que você quer. A juíza, agora com a presidência de mim, não é o que vai. Oh, lá, lá, est-ce que eu vou postar de lá, pôr-de-lá, pôr-de-lá? E agora, se eu vou ensinhar, lá, lá, pôr-de-lá, pôr-de-lá, pôr-de-lá. Agora, a pôr-de-lá, 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 pôr-de-lá. A percôr-de-lá, pôr-de-lá. Pôr-de-lá, 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 antes ISO seguinte. A percôr-de-lá, Pôr, deve-lá-de-lá. Pôr-de-lá, a percôr-de-lá, a percôr-de-lá, pôr-de-lá, a percôr-de-lá. Pôr-de-lá, pôr-de-lá, amé? É, amén? É isso aí, a percôr-de-lá, sítiás Premier. não queir. Ele não vai colocar um livro com os homens ou escrituras. Ele não vai colocar Jesus. Não, mas não vamos ficar com a causa disso. O que você vai ficar com todos os homens? Os homens diferentes, os homens se proterem. Os homens sonhos a todos os dias. Os homens estão todos os dias a todos nós. Os homens estão vindo para a fazer o que os homens de Pairo. E o que você pensa que o ponto de fronteira não tenha um de pagar os homens? Amém. Amém. Nós ainda, nós não initiated a opinião. Nós treinamos elas nicht também. Os sagradcers no Paiákazes peregras. Ele dizemos às águasas. Mas nós estamos pintando. Nós tínhamos isto a história dessa história. Nós respectamos este menseiro. Amém. Vão fazer uma pêra em mão minha Senhê. Amém. Vão fazer uma pêra em mão minha Senhê. Amém. Mas vocês também links o topo. Amém. Vocês também vão seahhame que a arrebido nas montagens. Mas nos mestre estes trabalhos em frente a mim? Arias. Você vai ter um impacto, mas anheinda ou falha na tem? Esmão de pensar que a Utenimento é pior a nenhum. A gente alienígena que vem fortes sistemas gan Monaten fez seu 곡. Amém. Eso você quer depender da unharpimento? amém a gente muitas vezes a gente não há nada estamos dizendo a Deus que aşa de meu papão que alcançare meu irmão que é meu irmão vamos gravar as motos vamos fazer isso nos limões se ele a mentir meu pai e pibir papai e pibir amém E a vida para o Senhor, para o Senhor, é que Deus te abençoe, amém. 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 E a perço o Senhor, para a dançar, dançar, Yes. Tem um dia, amém. Amém. Se não se apagou, é um dia. Amém. Ou bem, para que você saiba, você vai ficar com a gente, para entrar, para o Senhor. Amém. Glêmiosos e Senhora vai aprender a dizer que baiamos, sim? Amém. Se advisory Cellular vai aprender a dizer que baiamos. Amém. Amém. Não é muito senão falar, no evangelismo é ouvido a dizer que baiamos a dizerということ ruim. Amém. Ele tem um movimento em�ificar o образом. Que tal pegou por ver o quê? Amém. Chegou por pessoa dizer há inimigos. Chegou por nós. Dó 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 Indúdito. Amém. A pincelada do Rio de 1 juízo dejamén. Comなる hightакose mocidade, A manguer ver as denigramos citar na sua equipe, que te desiste lheu. Ele tem um serpito de filha, um milhão de dois anos, que te a morrido. Quando Jesus estava ali, o pôl da cruz de Jesus. Mas, você não vai entender o que você está dizendo? Jair Luz, ele faz toda a demonstração sobre isso. Ele está opcionando. Jair Luz, ele se posta a ter. Ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá. E a gente vai passar por uma pereira? A pereira é o que é? A pereira é a pereira, a pereira. A pereira é a pereira. E bem... Verso 44. Verso 44. Agora tem um filho que está atendo para o sang. Depende de dois anos. Landers, vamos comparar um, Lá é pequena filha que está atendo para o sang, É o que a pereira é a pereira. A pequena filha do sang, Está atendo em minuá... A pereira que está atendo para o sang, Tá atendo sobre, tem na minuá... Está atendo em minuá... Deixas. Deixas filhas prendas duas minuá... Em portanto, você tem que iria lá, Amém. E l'enfant bofet la, e fait en sa vie de réunion, e lui en t'es gonne la petite patron, e lui dit, l'a fait essilie quel est le calme dont vous faites en poussade. La Seigneur n'est pas une prêche pour l'église, et Le Seigneur protégé pour nous, nous on lui prend. Et les Prés al-Dieu, ils voient me dire qu'il se force, ils ne sont pas rapides pour nous, et là-bas maintenant elle est là, pour ceux qui suivent les jours. E aí, agora, você está aqui, um tipo que está a bougado no cilio, porque você está a mangalhado, ele diz, Jesus Cristo levou, e aí, tem um tipo que está, ah, ele vai ouvir. E aí, um tipo que está aqui, um tipo que está gravar paralisado, paralisado a saisir a pução do que é, saisir que eles estão mandando para vir, e aí, um tipo de coisa, o outro, 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 o outro. Amém, e aí, tem um tipo que está aqui, um tipo que está aqui, amém, Sim, 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 sim. Eu falei que a qualquerosa me disse que é um maravote né? Vou encontrar lhe dente dos paladins. Eu disse que era um maravote de seu maravoteo chamado que sabia a parede deidade e said que era��를itta de 6とか depois que sino a 23 anos atrás산. E. Então o pronunciou muito para mim? Ele pros até achar como se lhe disse que era do nariz um malade de savez como um maravoteo. Jod Sensordirado! Os tecidos do que se pronunciou pra então. Amém. E bem, 12 anos por 12 anos, Jairis, 12 anos por 12 anos, e o filho da vida é a minha vida em 12 anos, o pai vai descendo e não? Ou 2 anos? Mas Jairis, ele não é para fazer isso, mas quando a mulher vai descendo, porque ela não é a minha vida, não é? Não é? O que é isso aí? Os pessoas nunca estão acontecendo, só que a mulher dizia, a mulher chegando às pessoas, mas quando a mulher passada, não é? Se ele não dá uma coisa para fazer? Não! Ele disse que é Jesus, que tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, não é que isso não quer dizer, mas ele diz... que ele diz... Você? A senhora vem, hein? Avel humor. Você pode não acrocher para a degra. Você pode acrocher com essa regra. Avela! Avela! Agora, se você pode acrocher, você pode acrocher. Avela! Se você pode acrocher para a degra. Avela! Amém! Comandos... Fala! 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 Amém. Amém, Amém. 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 C'est un cri désespéré. São lhe a touchar Amém Quando o mundo está fechando Pia e São Caralho Dizem Mãe Vou lá tudo E a pressa E vou dizer Quem é a se touchar Nós todos vim Agora é bom dia E agora é bom Amém Nós todos a touchar 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 Não foi a touchar Nós estamos a touchar Nós vamos a touchar Amém Amém Dizem Amém Amém Dizeme Dizem Como dèm Mús Amém. e o Senhor me sentia a fé e o Senhor me sentia a fé não é aqui que eu chanto chanto, eu chanto para eu ir e para mim fazia não é aqui que eu toque não é aqui que eu toque o Senhor me ensinou atenção no invejruo e o Senhor me fede o Senhor me responde por que eu toque porque as coisas que saíram Eu vou estar ligando. Você está ligando para pegar a minha irmã por causa do zó. Você está ligando para pegar a minha irmã por causa do zó. Fica na pele! Que nota é o quê? Você tem que amar lugar com a minha irmã? Não. Você tem que amar lugar com a minha irmã? Não. Você não tem lugar com a minha irmã? Não você te puxou ela sem a minha irmã? A MENTIM, A MENTIM, A PRIÇAÇÃS QUI SAU TIS SUR ESREDUR E SELECAL TAG NOUCHELE. ARGIVA E PUN DONE PELELE? LA MEN TUCHELE TOUCHELE NA AVASO. TUCHELE VOU BEZмен. LA PADO RE A DO E MOU FAMI E NOU. APANDIM I PAR pump. SUB PALELE NISSE A DA JALE A VONUN. ANDI LEA! EVE NY ANG NO TILUN GITÉ LA CALELE A MARA DE COMPULGATA RAIWA. Amém! Amém! Quando vocês passam, as pessoas passam a bol, eles falam que sempre eles ganham esse tempo. Amém! 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 Quando vocês descobrem que o Senhor não foi atuque, Amém! Quando vocês acharam que o Senhor não foi atuque, todos os homens que o Senhor não foi atuque, Amém! Mas vocês acharam que o Senhor não foi atuque, Amém! 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 é aleluia é 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 foi é Amém. 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 Ohlala. Est-ce que le pai m'éveiller? Amém. Amém. A m'éveiller, iwelle le goury. É tout pou mouvel, iwelle la barra bagache. Il vintoutre anmem, il est l'empié etvel, et est rare et me patroule à tout bagache. Amém. Amém. C'est mon tout pêpe-la, pou qui s'arrêt de toucher le Seigneur. Pou qui s'avèner l'alloué la vinière. Amém. Amém! Oh, la, la, la. E pico bagaile a jan. E chessa como o labilétero merda. E, men, é que vau gôlhe? Sim, men. E maldito, para que ele sape de carrer tudo bagaile, para que ele sape de toucher de si no Deus. E como é que lhe, e vui em Jesus que vivese no time. Vau, serve. Ale, ah? Amém. 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 E ele não tem que morir da Issa. Ele não tem como orar e a nuvem da. Mas Jesus entrou nisso lá, é um obrigado a Friede. E o 3 de a uma rita mandaria, Ele não tem que morir da Agostia. 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 Amém Amém Exact Amém Amém Méni E Tens 吧 Amém Amém! 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 Amém. Amém. Diga o que o mundo que você tem imaginado, não vai fazer isso. Não. Vamos aprender isso. Isso é meu amigo. Se você acredita, você verá a glória de Deus. Se você ver onde está a glória de Deus. Se você verá a glória de Deus. Amém. Nós sabemos o que é 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 o que é. Não. Mão diz que vão saber como vamos fazer isso aí. Diga. Se você verá a glória de Deus. Amém. Isso é um 한o queится. Amém. Now queGodira beleza do que vai montar de nós. E agora isso é tempo do que nós vamos fazer nós生imos antes disso. Ou você sabe que com você vai morrer para ficar valendo. Amém. Se o mundo está pedindo senhoras para a plantation que já tem uma comida fitre. Amém. Com Make isso seja que se está fangemuito e vamos trás. Amém. a dizer a pra que tudo o reba até tudo, amém o levi-pere-e-dím-bi-bonar e a lianão o pérdh a ver a pra próxima, no levi-pere-e-cê-de-dí a liar e a babã ele pere-e-dím-bou contigo senão que salão zí amém e eu disse o que o levi já ensinou a rir Então, é finito. Então, nós vamos lá. Jesus disse que o Senhor, a salvado para as situações de passar a voz de glória. Para as situações de passar o Senhor Jesus Cristo. Nenhum vai mais passar. Nenhum vai mais rivalizar. Nenhum vai mais ser. Nenhum vai ser. Nenhum vai ser. Nenhum vai ser. Nenhum vai mais. Nenhum vai mais Nenhum vai mais Nenhum vai ser. Amém. 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 E ter a garraza A minha vida Não é meu nome Não é meu nome Amém 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 Se você está no arrasto A minha vida Não é meu nome Amém 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 Então Jesus não vai pleurar Porque ele não morreu Ele não dormiu Ele não morreu 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 Ninguém vai me dar um pouco, e aí ele diz, onde vai? E aí ele diz, ele diz, não, mas o paru não, a palavra não pode ser capaz. Se você não iria, não pode ir para a senhora da cidade? Jesus diz, você não pode ir a comer. Nós vamos lá para o dia, hein? Eu quero que você, eu vou lá para o dia, já eu sei que o meu Jesus está aqui na casa. Já eu sei que o meu primeiro após ele... Estão que eu vou dizer? 12 anos por 12 anos. E quando ele está comendo tudo para cá, ele está na pele, para que ele tenha desanima, ele não vai me afrouxar para a vida. Amen. E o meu amor, aleluia. Est-ce que ele não vai ressuscitar? Amém. Est-ce que ele vai ressuscitar o meu nome? Amém. Amém, aleluia. E o meu amor, ele não vai ser muito mal. Amém. No mundo guia-lhe. Amém. Jesus disse, amém. Ele disse, amém, nós mesmos são chacuados. Lá que ele não vai vir a falar, mas nós mesmos não vai ser tão chacuados. Amém. Diz só nós nos vamos habita-lhe-lhe. Amém. Então, o meu amor, ele não vai me afrouxar para a vida. Ele não vai me afrouxar para a vida. Ele não vai me afrouxar para a vida. Amém. 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 Vêem a palavra e exige-e-núho da grandeza que a palavra tem do mesmo instante da igreja. Aleluia! Aleluia! Alegre! Nós temos que o Pelo Sourão da Luz da Luz. Mas a Verde da Luz. nós temos a Luz da Luz para o mundo do Canadá, e a gente vai falar e ver a gente fazer. Aleluia! Para receber a Luz da Luz da Luz da Luz, você tem que o primeiro lugar começa a ver, Amém! A mulher foi para o primeiro, o homem foi feito. A mulher foi para a verdadeir a vitória. Nome de Deus são as mulheres que são felizes. E que, quem é você, tem agora que você está aqui? Lá é Jesus, lá é Jesus, ele tem uma ponta, ele tem uma ponta, ele tem uma ponta, ele tem uma ponta. Ele tem uma ponta para fazer nada. E que, para a ponta, ele tem uma ponta, ele tem uma ponta. Não é decepcion. Agora você vai ver que Jesus está com a sagesse. Jesus está com você. Amém. Quando Jesus está com o mestre, Jesus está com você. Ele diz, mas você quer que você tenha um bichão? Ele diz, ele está com o nome para que você tenha um bichão. Amém 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 a gente vai ouvir a história da mesma parte mas a mesma parte mas a gente vai ouvir a gente vai passar e ele é Jesus que não vai passar é bem sempre a gente vai a gente vai ouvir a gente vai ouvir não vai ouvir Jesus é um nome do homem não vai ouvir 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 é eu 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 Inscreva-se conosco. Vamos lá! Jusqu'á ser芋ão, Maposa, beijo! Jusqu'á ser芋ão, Que sor 11 da vô! Não me lhe bati em me la floreta Bati em me la guela Bati em me la glória Bati em me vinha Bate o meu jogo Há que Jésus está lá E só eu lhe mette a cor em minha mão E só eu lhe disse com que eu fale em minha mão Em meus pieds Jésus vai te ir a vinho Ai, vir e eu a sautas besoin em minha mãe Aleluia! Após a cantar, Eu nunca me lembro de Deus, Seu que ele é o meu irmão, Ele não vai beber o seu nome! Eu nunca me lembro da vida, Ele não vai parecer gratuito e mais express destruction! Eu nunca me lembro da vida! Eu nunca me lembro da vida! Tudo que eu gosto, Eu nunca me lembro, Senhor! Eu nunca me lembro da vida, Tu nunca me lembro de Deus! Eu sei que tu não me lembro da vida! Amém. 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 Seus te louer amém, sénGO. Est-ce que tu peux te louer amém ? Amém. Amém. Jesus